Quem assiste aos debates não consegue ver, mas por trás do que é transmitido, existe um trabalho de preparação que precisa pensar em todos os detalhes. Foi a primeira oportunidade desta eleição de comparar ideias, programas e estilos dos candidatos à presidência que disputam o voto de mais de 156 milhões de eleitores. O primeiro debate presidencial das eleições deste ano aconteceu no estúdio da TV Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. Para garantir a segurança do evento, o perímetro da emissora foi cercado. A transmissão foi feita por um pool de empresas de comunicação, TV Cultura, Band, Folha de São Paulo e UOL. O debate não teve plateia. No estúdio, foi autorizada a entrada de apenas quatro assessores por candidato, além dos fotógrafos credenciados e da equipe de produção. Do lado de fora, cerca de 50 jornalistas e 120 convidados acompanharam o evento. No estúdio, ao lado do debate, foi montada uma sala digital com apoio de Google e YouTube, onde foi possível medir a temperatura da repercussão do evento na internet. Aqui acompanhamos quais temas, candidatos e partidos foram mais pesquisados na maior plataforma de buscas do mundo. Entre os oito temas-chave analisados, Preços foi o mais buscado. Jair Bolsonaro foi o candidato mais citado. E o PT foi o partido com mais visibilidade na internet. Os debates são uma tradição da democracia brasileira. Na campanha mais curta e mais polarizada desde a redemocratização, ganha uma importância ainda maior. Foi um debate, ao mesmo tempo, bem organizado, respeitoso, em que realmente muitas ideias foram discutidas, muitos programas de governo foram discutidos, avaliação do atual governo, propostas de governo. Então, eu acho que foi um debate muito rico para o eleitor poder fazer a sua cabeça, vamos dizer assim.